Olá, bem-vindos a mais uma aulinha. Hoje a nossa aula é de quê? De inglês e matemática. Quem sabe dizer que dia é hoje? Hoje é terça-feira. Terça-feira. Vamos começar a cantação? Vamos ajudar. Bom dia e boa tarde para o pai A sua simpatia nos atrai Faremos repossível para termos os amigos Como um dia e boa tarde para o pai Quem está feliz? Eu! Hoje na nossa aula de inglês nós vamos revisar as formas geométricas em inglês. Shapes, que são as formas. Tem o círculo, que é o circle. O quadrado. Tem o retângulo E tem o triângulo Tia, ou o triângulo, que é o triângulo Retângulo, retângulo Quadrado, que é o square Círculo, que é o circle Certo? Muito bem! Então, agora, será que vocês estão lembrados Os nomes que a tia acabou de falar? Agora a tia vai tirar o nome da caixinha O que será que tem dentro dessa caixa? Vou colocar a mãozinha E vou tirar o nome E você vai dizer qual é a forma, tá? A tia vai dar duas opções Triângulo 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 Muito bem! É o triângulo Triângulo é o quê? Triângulo Muito bem! Agora vou tirar outra foto Outro nomezinho em inglês, tá? Square Square é o quê? Square É o círculo Ou é o quadrado? Square É o círculo? Não! É o quadrado? Sim! Quadrado é o square Certo? Muito bem! Agora vou tirar outra foto Circle Quem sabe o nome dessa forma? Circle é o retângulo? Não! Circle é o círculo Muito bem! E por último Isso é o retângulo? É o retângulo? Muito bem! Agora você vai repetir com a tia, tá? Rectangle Muito bem! Circle Todo mundo dizendo com a tia Circle Círculo Square Quadrado E triangle Triângulo Muito bem! E a soma geométrica Círculo Dá para a gente fazer Várias coisas Isso é Se eu juntar Triângulo com square Triângulo e o quadrado Vai ficar o quê? Uma casinha Uma casinha Muito bem! Muito bem! E se nós juntarmos E se nós juntarmos O círculo com o rectangle Fica um microfone Né, Tania? Olha o microfone E se eu juntar Se eu juntar O triangle Com o circle Vai ficar um Sorvete Muito bem! Dá para fazer várias coisas Com as somas geométricas Chips Certo? Então A tia vai me fazer A tarefinha Bem bonita De inglês Da parte de 74 74 Você vai Ouvir e circular Certo? Ouvir o quê, tia? Ouvir o nome dessa forma O círculo É o circle Então você vai circular A palavrinha circle O quadrado É square Então você vai circular A palavrinha square Rectangle Rectangle Circulou A palavrinha rectangle O circle Você também vai circular O circle Novamente Certo? Depois você vai fazer O quê, tia? Pintar os círculos de Verde Os quadrados de azul Triângulos de vermelho E os retângulos de amarelo Certo? Conforme a legenda que está aqui Tá bom? A página 74 Agora a página 75 E 77 Você vai fazer Sabe o quê? Colar Recortar Da página 77 As formas Shapes E colar na página 75 Para formar uma casinha Certo? Bem bonito Conforme os comandos Cole e forma uma casa É que foi a aulinha de inglês De hoje, né, tia? Agora nós vamos começar A nossa aulinha de quê? De matemática Em matemática Nós vamos revisar o quê? Vamos revisar, né, tia? Vamos revisar o 40 Como é que falta o 40? O 4 E o 4 O 0 Bem bonito Isso 40 Muito bem 40 E a família do 40 Nós vamos ver Como é que forma, tá? 4 e o 0 Ficou 40 4 e o 1 Ficou 41 4 e o 2 42 4 e o 3 43 4 e o 4 44 E o 4 e o 5 É o 45 O 4 e o 6 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 49 Olha o 48 48 48 Juntinho E o 49 49 49 Olha a família do 40 40 40 A família do 40 A família do 40 Vem sempre o 4 antes, tá? Dos demais numerais 40 40 40 40 41 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 44 45 45 46 46 46 46 47 47 48 48 48 49 49 49 49 Agora nós vamos fazer o que, tia Viara? Deixa eu mexer Uma brincadeira A tia vai tirar 5 numerais, tá? E você de cabeça que vai acertar da família do 40 Eu vou pegar o que, tia Viara? Vamos acertar O que numeral é esse? 47 47 47 Muito bem Muito bem Agora eu vou mexer Mexer, mexer, mexer Agora eu vou tirar 44 44 Agora 4 e 9 Quarenta e nove Quatro e um zero É o quarenta Vamos lá, mexe Quatro e um Quarenta e um Vou tirar só mais um Só mais um Quatro e seis Quarenta e seis Parabéns Agora nós vamos para a nossa Carefinha, tá certo? Vai, Carol A nossa carefinha É da página Página da página Cento e cinquenta e dois Observe cada nome abaixo E pinte o numeral que representa Quarenta e três Qual o numeral quarenta e três? Quatro e três E você pinta Quarenta e sete Quatro e sete você pinta Quarenta e nove Quatro e nove Você pinta Quarenta e dois Quatro e dois Você pinta também Aqui da página cento e cinquenta e dois Depois vai para a página cento e cinquenta e três Ligue os pontos Seguindo os numerais de um a quarenta E veja a figura que se forma Depois pinte Depois aqui você vai completar com os números que faltam Embaixo você vai escrever os numerais do quadro na ordem Decrescente Tá certo? Então hoje Essa foi a nossa aulinha De inglês Das formas Shapes Isso mesmo E de matemática Da família do numeral Quarenta Então um beijo Até a próxima aula Tchau Tchau Tchau